É uma noite interessante, fructífera, no sentido de apresentar uma lei para o referêndum já na web última, ou seja, a estratégia web última. Em reunião, nós temos um certo sentimento e um certo pensamento do Conselho Insular por diferentes fracções, entre outras fracções de MPB, fracções democráticas e fracções de IPB. Basado pelo sentimento de gente inteira, o Conselho Insular não tem alguma adaptação na lei que tem. Nós eliminamos um par de considerações que tem na lei mesmo, nós adaptamos alguma parte de perguntas, em todo caso na holandês, para nós tratar de chegar em uma lei que nós esperamos que nós possa ter um consenso. Então, tomando nota de reunião, o Conselho Insular, nós expectativas de tratar que nós o chegue em uma lei, que nós fazemos uma maneira rápida e que nós o chegue em uma lei que nós possa ter uma maneira unânima e que nós estamos aqui e que nós aproveitamos para que o povo possa ter um empuje e o ânimo de seus representantes que nós possamos ter um referêndum e que nós possamos ter uma oportunidade para expressar. Há bastante, em todo caso, nós não conseguimos ter uma posição unânima, unânima, para que o que se logra está com a lei de acordo aprobada, junto com a Câmara e o Conselho de Conselho de sua opinião, o Conselho Insular de sua opinião, o qual tem agora que está uma lei aprobada, uma lei de referêndum, que vem com o dia 18 de dezembro, que vem com o dia 18 de dezembro, que tem um referêndum na bonheira. O referêndum aqui tem uma pergunta simples, é uma pergunta que você está de acordo com o que é contínuo com o acordo de um alasio direto. Se você está de pergunta, se o povo tem a oportunidade para não responder sim ou não? Se você está de acordo com o que é contínuo com o alasio direto, não você está de acordo com o que é contínuo com o alasio direto. Não está estimulando, pedindo, urgente para não ir ao referêndum, vai votar, vai expressar a opinião, o que é que seja como opinião, seja votar de acordo, seja não está de acordo com o que é contínuo, vai expressar o referêndum aqui no acordo organizar, ou não está a hora organizar para nós como políticos, nós como representantes, nós como governantes, que é o referêndum de e para o povo.